Juliana Furtado, ela é que é nutricionista lá da Beleza e Companhia e a gente vai falar exatamente sobre essas questões que a gente muitas vezes fica se perguntando que dieta saudável, qual a dieta eu devo fazer todos esses questionamentos a gente vai saber a partir de agora aqui com ela você inclusive pode participar também da nossa entrevista mandando mensagem aí pro 94117777 Bom dia, Ju! Que bom estar te recebendo aqui no programa hoje, viu? Ainda mais pra gente tratar desse assunto que é tão importante, né? É verdade, é um assunto bem interessante porque todo mundo tem dúvida, né? Então assim, aparece muita coisa na mídia, o que é verdade, o que não é então as pessoas acabam ficando meio sem uma informação concreta Verdade, até porque a gente sabe que direto, por exemplo as mídias aí a gente vê as revistas, revistas inclusive que tem um preço bem acessível aí tem celebridades, aí elas colocam na capa da revista aquele monte de dieta milagrosa, dieta do Mediterrâneo e tudo isso acaba confundindo muito as pessoas, né? É verdade, então assim, o importante é a pessoa procurar um profissional, né? pra ser orientada de acordo com o objetivo dela, o que é que ela busca, né? Às vezes tem uma modelo X na capa da revista e a pessoa tem um perfil completamente diferente leva uma vida completamente diferente, então não adianta tentar seguir aquela dieta que com certeza não vai dar certo Não vai dar certo Explicando um pouco as diferenças de nomes de dietas vamos começar perguntando, a dieta mediterrânea? A dieta mediterrânea, o nome já tá falando, né? É uma dieta que é própria do Mediterrâneo então as pessoas lá consomem bastante óleos, né? Então o ômega 3, o azeite de oliva, ele é bastante utilizado lá e eles, como você acabou de falar, o ômega 3, ele tem diversas funções no nosso organismo é um produto altamente anti-inflamatório Anti-inflamatório, é maravilhoso Então ele tem essa característica de rejuvenescimento também de proteção cardiovascular então as pessoas conseguem viver mais no Mediterrâneo por quê? Então foram investigar e aí descobriram que a dieta poderia ser um dos fatores que levam essas pessoas a viverem mais Então é baseada muito na questão dos óleos, dos azeites, dos peixes, né? Porque tem uma vasta variedade e aí eles conseguem fazer uso mais vezes do que a gente faz aqui, né? Então a gente acaba consumindo mais carne vermelha enfim, então outros produtos que não são tão benéficos pra saúde Por isso que eu falo sempre aqui do ômega 3 no programa porque esse ômega 3 da Central de Tietê, por exemplo, gente ele é um suplemento perfeito pra vocês e principalmente levando em conta a nossa situação a nossa história de comida como a gente foi educado pra comer, né? Aqui a gente consome muita carne vermelha então muitas vezes a gente não tem essa suplementação alimentar que vem do ômega 3 então assim, se você é uma pessoa que pouco consome peixe o ômega 3 é ideal pra você, entendeu? já pra tá fazendo aí, te dando mais força, né? no seu organismo Falando um pouco da dieta do suco tem gente que passa o dia inteiro tomando suco achando que vai emagrecer É verdade, eu já ouvi muito isso Então assim, o que que acontece? Qualquer alteração que você faça na sua dieta Qualquer alteração que você faça na sua dieta você acaba que consegue, reduzindo calorias você acaba que consegue perder algum quilo alguma medida, alguma coisa assim do tipo então, nas primeiras semanas as pessoas começaram a fazer essa dieta do suco e acabou que deu algum resultado de perda de peso enfim mas assim, o que que a gente preza, né? Como foi se dada essa perda de peso? O que que você perdeu? Realmente foi o que você queria perder? foi gordura, né? que é o que importa ser perdido então tem que ter muita cautela É, tem que ter cuidado, gente porque suco é maravilhoso mas você passar o dia inteiro tomando suco também não dá Fala aí suco, Raquel Cadê o suco da Poupa Rio Grande hoje, hein? Hein? Cadê o nosso suquinho? Acho que a gente merece um suco, né meninos? A gente tá merecendo um suquinho bem gostoso Você gosta de suco de quê? Ah, eu gosto de suco de maracujá Ah, eu adoro suco de maracujá Pronto, suco de maracujá aqui pra gente, tá bom? Já que nós estamos falando de suco, né? Mas lembrando que suco você não tem que passar o dia inteiro tomando só, só suco, não E fora que a gente não consegue chegar no aporte calórico necessário só tomando suco, né? Então você não vai ter a quantidade de carboidratos necessária de proteína, suco não tem proteína Então assim, tem que ter cuidado A gente precisa de todos esses macronutrientes no dia É muito perigoso essas dietas, muito mesmo Dieta do chá? A do chá é bem parecida também com a do suco, né? A diferença é que o chá tem umas propriedades um pouco diferentes Tem propriedades benéficas, sim Mas ele tem que ser utilizado da forma correta, né? Muitas pessoas ainda hoje têm dúvida como fazer chá Às vezes as pessoas não sabem como fazer, né? Então, qual o efeito que eu quero? O efeito termogênico? O chá gelado vai servir? Talvez não Então assim, tem que ter cuidado e tem que procurar realmente profissional pra você ter essa orientação mais baseada num dado científico Agora uma das coisas que tem chamado muita atenção da população que diz respeito às dietas detox Sim, né? Porque assim, o mercado acabou pegando muito essa coisa do detox E muitas pessoas, inclusive muitas pessoas artesanalmente estão criando essas dietas detoxes vendendo através de redes sociais E muitas vezes por conta de uma oferta e muitas vezes até por falta de conhecimento mesmo da nossa parte e pelo fato também da gente querer emagrecer rápido a gente acaba acreditando que aquilo ali vai dar certo É verdade Aí você vê um monte, você vê tipo um kit que vai pra semana inteira Aí tal, aí você não sabe Gente, pelo amor de Deus, muito cuidado porque a dieta detox a gente pode falar que é a dieta da moda É verdade, é a última, né? Que tá na moda Então assim, tem muito mito envolvido nela, né? E tem dado científico também verídico que dá pra gente se sustentar, né? Então assim, é bastante intrigante essa dieta A gente trabalha com ela na Beleza e Companhia de que forma? Completamente orientada, né? Completamente orientada Então assim, não é uma dieta de sete dias É uma dieta um pouco mais demorada, né? Que tem casos específicos pra ser utilizada Não é todo mundo que acha que quer emagrecer e pode fazer Talvez tenha um efeito colateral Talvez tenha reação adversa que não tava esperando Enfim, então a gente na Beleza e Companhia, a gente trabalha com ela Como? A gente organiza as refeições, né? A gente monta o plano, orienta a suplementação Porque como tem algumas restrições Eventualmente você pode ter algumas necessidades que não estão sendo supridas Então o que nós fazemos? Fazemos a suplementação conjunta Então cada semana vai se modificando Uma semana é de aminoácidos Outra semana é de vitaminas e minerais Enfim, então vai variando, né? É completamente orientada É diferente dessa dieta É totalmente diferente Só de suco, só de chá Então não entra nada disso Não tem essa coisa chata de dietas completamente líquidas ou pastosas Enfim, é diferente do que tá sendo mostrado nessas revistas populares E muitas vezes esse tipo de dieta causa danos muito grande à saúde, né? É verdade Tem que ter muito cuidado com relação a isso É como eu falei Tem muita gente que começa a fazer dieta detox no segundo dia Não aguenta mais Não aguenta, desmaia, passa mal A irritabilidade, hipoglicemia, enxaqueca Então tudo isso é uma reação adversa Quando a pessoa não é indicativo Pra fazer uma dieta detox Por que eu adoro a Beleza e Companhia? Gente, porque a Fátima e toda a sua equipe Ela tem uma preocupação desde o início da Beleza e Companhia Netânia Assim, já faz muitos anos que a gente vai até a Beleza e Companhia A gente conhece a história da Fátima Quando começou lá na Coelho de Resende Ali naquela rua Campo Salles Salles, que ela começou lá E a gente vê que sempre desde o início Uma das preocupações da Fátima Além da Beleza É a saúde, né? Então ela é muito focada nesse sentido E eu adoro a Beleza e Companhia Por quê? Porque lá na Beleza e Companhia A gente tem uma equipe multidisciplinar Pra te atender A gente tem aí a Juco A Juliana Furtado Como a nutricionista A gente tem pacotes especiais Lá você pode fazer um programa também De refeições Pra você fazer almoço, né Juliana? Inclusive, por conta dessa demanda muito grande Por conta de tanta coisa que vem acontecendo E tanta coisa que a gente tá vendo acontecer Com essas histórias de dietas milagrosas A Fátima criou uma ação lá na Beleza e Companhia Para os clientes, né? E com desconto, inclusive Na avaliação nutricional Além também de outras cortesias lá na Beleza e Companhia Exatamente, a gente lançou essa promoção agora É uma promoção que inclui 10 refeições Então inclui duas semanas de almoço Você comprando essas duas semanas Você tem 50% de desconto na consulta Pra sair já com a alimentação do restante do dia Verdade, maravilhoso E ainda uma sessão de sauna Ainda tem a sauna É uma cortesia da Beleza e Companhia Que a gente tá dando pros nossos clientes Então a gente tá dando essa sauna Mas você comprando 10 refeições No caso os almoços E ainda ganha 50% de desconto na consulta É um pacote bem interessante Muito interessante As nossas refeições Elas são todas feitas lá na Beleza e Companhia mesmo São acompanhadas pelo nosso chefe Nós temos uma equipe treinada lá dentro Enfim, é um trabalho bem minucioso É bem delicado Tem um pomar também, né? Nós temos uma horta que nós tiramos muitos alimentos de lá Pra colocar dentro do nosso cardápio, né? Então já entra alguns alimentos orgânicos É uma dieta completamente livre de agrotóxicos Então assim, é um trabalho completamente diferenciado Que a gente faz na Beleza e Companhia Com esse nosso programa Viva Leve Maravilha, viu? Tá aí a dica pra você que tá assistindo o nosso programa, tá? Toma cuidado com sua saúde Se cuida Não acredite em qualquer tipo de dieta que te ofereçam Cuidado com as redes sociais As redes sociais muitas vezes elas te impulsionam Pra você fazer dietas milagrosas Que muitas vezes podem estar fazendo mal a você Liga lá pra Beleza e Companhia 2107-8787 Tem esse programa aí que é maravilhoso Porque tá com preço super especial Você também pode ligar Já agendar uma avaliação com a nutricionista também Porque você pode fazer, incluir aí sessões de carbox Tem várias outras coisas A gente trabalha também A gente trabalha na verdade com alguns procedimentos estéticos Massagens modeladoras O Foton Dome que é um aparelho ótimo Que trabalha também na detoxificação Temos a sauna também Que é bastante utilizada durante o nosso spa Nós trabalhamos também com outros aparelhos de eletroterapia Que trabalham mesmo com essa questão De ir diretamente na molécula de gordura Temos também a criolipólise Que é um aparelho que chegou agora na Beleza e Companhia É a terceira geração de crio Então assim, nós temos uma equipe multidisciplinar Dentro da Beleza e Companhia O fisioterapeuta A gente também tem um educador físico Que a gente terceiriza quando necessita Enfim, então temos massoterapeutas Nós conseguimos trabalhar dessa forma Então a gente entra com alimentação Se for o caso com procedimento estético Então tem todo esse aparato É, todo esse aparato dentro da Beleza e Companhia Então você não sai de lá insatisfeito, tenho certeza De jeito nenhum Porque tem todo tipo de aparelho para os tratamentos E aí vai dar necessidade de cada pessoa Então cada ser é um ser individual E a gente tem que fazer essa especificidade na hora da avaliação Olha, maravilha, viu? Esse programa Viva Leve está simplesmente perfeito Eu posso falar para vocês porque eu vivo comendo lá na Beleza e Companhia É verdade Que comida deliciosa é aquela, hein? É, muito boa mesmo Lembrando que nós temos também o delivery, né? Então nós fazemos entrega caso você não tenha disponibilidade de tempo Para poder ir lá na Beleza e Companhia almoçar, fazer sua refeição Nós entregamos também almoço e jantar É só ligar com antecedência A gente prepara tudo direitinho E já manda para a sua residência, né? Bom demais Uma taxa de entrega que varia de acordo com o local Mas é super tranquilo, super seguro Olha, o André lá do Disseu, ele quer saber se é saudável colocar limão na comida Se ajuda a emagrecer Saudável? É, né? Desde que não seja muito É verdade O limão, ele é um alimento rico em vitamina C, né? Então a gente até orienta o consumo dele junto com, por exemplo, o feijão Que é rico em ferro Então o ferro necessita da vitamina C para ser absorvido Então é muito bom fazer uso do limão durante o almoço, por exemplo Porque a absorção de ferro vai ser mais garantida A Lúcia lá do Parque Piauí diz que passa muito tempo sem comer E toma água quando sente fome Porque ela quer muito emagrecer Ela está fazendo errado, né? É, a água é muito importante no processo de emagrecimento Mas não é ela que vai lhe emagrecer Então assim, tem que ter cuidado com isso Você pode estar com déficit de algum mineral, de alguma vitamina Então tem que ter os lances no horário certo O que vai influenciar são as quantidades E o que você está comendo Então, na verdade, tomar água para passar a fome Não é interessante Nossa, eu quando estou com fome, se eu tomar água Eu faço a sentir mais fome ainda, viu? Lúcia, você é uma privilegiada, viu? Que sacia sua fome com água em mim, não Se eu tomar água, aí parece que o negócio faz a piorar Um abraço especial para você Vai lá na Beleza e Companhia, tá bom? Vê esse pacote aí Faz uma avaliação nutricional também com a Juliana Porque lá ela tem um equipamento Isso, nós trabalhamos com o Baranalyzer Que é um equipamento de bioimpedância Ele faz uma análise da composição corporal Ele lhe dá a quantidade das massas bem distribuídas Você tem como fazer uma avaliação mais sustentável Porque você sabe o que tem que ser perdido O que está em excesso, o que não está O que precisa ser melhorado Enfim, a gente tem esse aparelho que vai ajudar bastante na hora da avaliação Maravilha, viu? Inferencial 2107-8787 O telefone da Beleza e Companhia Não perde tempo Aproveita aí Para você começar uma dieta na sua vida Hoje é sexta-feira Todo mundo começa a dieta na segunda, né, Ju? É verdade Então você já aproveita e já vai lá na Beleza e Companhia Já liga, já conhece toda a estrutura Se você já é cliente de lá Lembre-se que lá nós temos sempre o melhor atendimento E aí, com essa super promoção aí 10 refeições Você ganha 50% na avaliação E ainda tem de cortesia uma sauna Quem não quer, hein? Exatamente Todo mundo quer Lembrando que no final de semana A Beleza e Companhia tem os melhores profissionais Para melhor te atender Maquiagem, casamentos aí Final de semana Aniversários, festas A gente tem uma equipe profissional De maquiadores De cabeleireiros Para te deixar linda também E olha, o tempo é rei, né? O tempo é imprescindível Você não quer chegar à tarde na sua festa Você que é noiva Tem que tomar muito cuidado também Porque a noiva geralmente fica estressada A propósito também Eu queria dizer que as noivas Tem um diferencial Ao passar o dia na Beleza e Companhia, né? É verdade Alimentação super saudável o dia todo, né? Tem um programa também que é maravilhoso, né? É verdade A gente faz esse acompanhamento também com as noivas Normalmente elas passam o dia todo Fazendo procedimentos Massagem, relaxante, enfim E a gente acompanha também com a alimentação do dia Então ela já vai super leve para o evento dela Inclusive a noiva pode estar em uma sala E o noivo está em outra Porque os dois vão estar separadinhos por sala Mas vão ter todo o atendimento de qualidade Deixa eu mandar um bom dia aqui para a Lani Ela disse que adora o programa Pediu para a gente mandar um beijo para a filha dela Que é a Bele Que gosta muito de mim Obrigada, Belinha Um beijo especial aí para você E aí